Não é incrível como as mulheres geralmente sempre dão certas e tentam ajudar, tentam orientar o marido, mas o marido não está afim? Quer tomar suas próprias decisões? De um lado, Pilatos tinha a esposa. Do outro lado, ele tinha os líderes, os chefes daquela de Jerusalém que estavam incentivando as pessoas. Imagine que isso aqui, gente, é uma eleição. Uma eleição. O governador, pois, perguntou qual dos dois queres que eu solte? E disseram Barrabás. Olha que democracia maravilhosa. Na eleição aqui, Jesus perdeu. Entre Jesus e Barrabás, o povo escolheu Barrabás. É por isso que você não pode se iludir com a multidão, mas todo mundo está fazendo isso. Aí sua mãe dizia o quê? Você não é todo mundo? Mas a maioria está querendo isso. Você não é a maioria. Você tem que tomar a decisão de acordo com os seus princípios. Não seja engolido pela multidão. Veja, o povo falou assim, não, queremos Barrabás. Muita gente ali nem sabia quem era Barrabás. Só que o texto fala que eles estavam sendo persuadidos, ou seja, eles estavam sendo incentivados pelos inimigos de Jesus a pedir Barrabás. É assim, gente. Muitas vezes as pessoas escolhem o que é errado porque a multidão está indo para aquele caminho. Aí a pessoa diz assim, não, olha, eu vou por aqui porque aqui é melhor e tal. Puxa, que coisa, hein? Então não se iluda com maioria ou com multidão. Não pense você que a maioria está pedindo. Significa o certo. O líder nas pesquisas não necessariamente significa o melhor. Tornou, versículo 22, vamos lá. Tornou-lhe Pilatos. O que farei então de Jesus? Chamado Cristo. E eles disseram o quê? Seja crucificado. Ou seja, matem a Jesus. Tornou-lhe Pilatos.